Fala aí seus variados, seus varieixos, bem-vindo ao canal variado da NET, eu sou Ariel, do nosso canal e desde já, já agradeço aos 285 inscritos do canal, rumo a 300, a mil, a um milhão, é, estamos chegando perto dos 300, se você não é um variado, vem aqui, ativa o sininho, clique em se inscrever e vem fazer parte da gangue galera, e antes de começar o vídeo, roda a vinheta! Galera, aqui tá o Instagram também, se quiser seguir no Instagram, pra gangue lá, aonde estarei divulgando o status das músicas que eu posto aqui, pra vocês lá também, e vocês me pediram bastante a prévia da música, me sinto bem, do V7, certo? Certo! E me pediram também pra trazer a prévia do V7, também, da música que está vindo por aí, é, galera, tá vindo a música que eu fiquei sabendo, música, clipe, tá vindo pesado V7, briguei com a bitch, vamos ver a prévia, em 3, em 2, em 1, enquanto rola a prévia, aí o café também rola aqui, bora! Eu briguei com a bitch, ela reclamou pros pais, falou que não dava mais, quem aceitou você vai? Eu já fiz de tudo, te assumi pra esse mundo, mesmo eu fazendo certo, ela com raiva eu desconheço Eu já fiz de tudo, te assumi pra esse mundo, mesmo eu fazendo certo, mesmo eu não entendo Não entendo, sempre fazendo certo, você tá brigando, tá me deixando louco Vamos ouvir de novo, vamos ouvir de novo E aí, irmão, suave, deixa eu falar, tá no perreco lá em casa, a mina só vive brigando, tá ligado? Assim não vai dar certo, mano, ela já até falou pros pais dela, cria, tá foda de aguentar Assim eu vou acabar deixando ele, gastar essa grana que eu ganho no cassino, se não mudar, esse vai ser o jeito Eu briguei com a bitch, ela reclamou pros pais, falou que não dava mais, quem aceitou você vai? Eu já fiz de tudo, te assumi pra esse mundo, mesmo eu fazendo certo, ela com raiva eu desconheço Eu já fiz de tudo, te assumi pra esse mundo, mesmo eu fazendo certo, mesmo eu não entendo Não entendo, sempre fazendo certo, você tá brigando, tá me deixando louco Mano do céu, o Vicete, tá me ouvindo aí, Vicete? Inscritos do Vicete, os que curtem o Vicete, desce o dedo no like aqui, desce o dedo no like, se inscreva, ative o sininho Ô Vicete, pelo amor, cara, pelo amor de Deus, cara, lança aí a música e o clipe pra nós Lança aí, cara, lança, lança, porque só na prévia já dá pra sentir o gostinho do hit aí Já é dois, cara, duas prévia aí, dois reacts das prévia tua, de hit É só você lançar a música completa com o clipe, cara, que vai estourar, moleque E eu vou trazer aqui no canal com o maior satisfamento ainda Porque a letra é boa, beat pesado, lírica, flow, rítmica, anormal, cara E se ela não quiser, cara, se ela reclamar pros pais dela, pega o dinheiro e gasta aí no cassino, mano Torra no cassino aí, e chama nóis, chama nóis aí, e dá um pouco do dinheiro pra nóis também Dá um pouco do dinheiro pra nóis, se ela não quiser, dá um pouco pra nóis Galera, se você gostou, já sabe, desce ali no like, curta, se inscreva, ative o sininho Letra, como eu sempre falo, chiclete, cara, refrão, beat, sagaz, beat, pesado, cara, flowzinho, cara E anormal, leitos, cara, anormal, v7, mais uma braba aí Se você gostou, então, vai fazer parte da game, se inscreva e ative o sininho Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e... fui! Boa noite, e não esqueçam, a vida é a... Plantão de notícias